Olá, crianças! Voltamos! Agora vamos continuar aprendendo com a aula de ciências humanas. Nessa aula de ciências humanas, a gente vai falar sobre trabalhos, sobre profissões e também a gente vai falar um pouco sobre lixo. Hoje, eu preparei uma apresentação com slides para essa aula e eu já vou mostrar para vocês, tá bom? Então, o tema dessa aula de hoje, de ciências humanas, é o lixo que não é lixo. Com essa aula de hoje, você vai aprender a identificar e a descrever as características de trabalhos, de profissões, de pessoas da sua comunidade, vendo essas inter-relações, tá bom? Vendo diferenças, semelhanças. Então, será que tudo que a gente joga fora é mesmo lixo? Será que podemos reaproveitar? Ali na música que o Mundo Vida, a turma do Mundo Vida estava cantando, dizia assim, que dava para fazer um carrinho com garrafa pet, passear por uma pista feita com tampinhas. Que outras coisas a gente pode fazer com a embalagem de um produto, né, que já foi usado, que não necessariamente precisa ir para o lixo, pode ser reutilizado? Diversas coisas, né? Inclusive, brinquedos. Em algumas das nossas aulas, a gente até já aprendeu a confeccionar alguns brinquedos, reutilizando embalagem de produtos. Crianças, além de reutilizar, a gente também pode doar... Por exemplo, se você tem algum brinquedo que você não usa mais, você não quer mais ele. E aí ele já está, né, há muito tempo com você, você não quer mais ele. Se ele não estiver quebrado, se ele não estiver com nenhum defeito, você pode doar para uma outra pessoa. Ao invés de jogar fora, ao invés de jogar no lixo. E se esse brinquedo estiver quebrado, ao invés de jogar no lixo, você pode consertar e continuar brincando com ele por mais tempo. Então, a gente vai percebendo que tem diversas outras alternativas que a gente pode fazer, adotar ali com um lixo. Sendo crianças, que a gente tem que diferenciar lixo, a gente vai chamar de rejeito, que é aquilo que a gente não consegue mais dar nenhuma outra função. Não consegue mais aproveitar de jeito nenhum. Então, isso aí a gente vai chamar de lixo. Os resíduos, né, aqueles objetos, aqueles materiais que a gente ainda consegue aproveitar para fazer outra coisa, aí a gente vai chamar de resíduo, tá? Que pode ser um plástico, vidro, um orgânico que está aí relacionado à casca de frutas, por exemplo. E aí, esses resíduos, eles podem ser classificados e reciclados, passando por um processo de coleta seletiva, tá bom? Mas esse assunto a gente vai explorar mais em outra aula, tá certo? Mas saiba que você também pode pegar ali os resíduos que são produzidos na sua casa e reciclar. Dá um outro destino. Agora, você já pensou, quem são essas pessoas que trabalham com lixo? Você acha que essa profissão é importante para a nossa sociedade? Esses profissionais, eles são importantes? Tem mais pessoas que trabalham com lixo além dos capodores? Que pessoas são essas? Vamos ver, crianças, que o lixo, num lugar certo, ele pode gerar renda, trabalho. Tem pessoas que trabalham, levam dinheiro para suas casas, através do lixo, do trabalho que eles desenvolvem com lixo, tá? Alguns são recicladores, estão vinculados a cooperativas de reciclagem. Inclusive, aqui na nossa cidade, feira de Santana, existem muitas cooperativas de reciclagem. Você conhece alguma? Também tem aqueles profissionais que trabalham com a limpeza das ruas, que são os garis. E também tem os catadores, que são aquelas pessoas que, além de maneira informal, elas vão catando os resíduos sólidos que estão nas ruas, que estão nos ambientes de compreensão, como papelão, latas de alumínio, para levar para essas cooperativas de reciclagem, tá? E tem os coletores, que são aqueles trabalhadores que estão ali, que passam ali nas ruas, junto com um caminhão apropriado para isso, catando o lixo que a gente separa de casa e deixa ali na lixeira, num espaço ali em frente à nossa casa, esperando esses profissionais passarem no caminhão apropriado para buscar, né? São os catadores, os coletores. Então, quando eu perguntar qual é o nome da profissão responsável pela coleta do lixo que produzimos, você já vai saber que eu estou falando dos coletores de lixo. Agora, vou aqui detalhar um pouco mais as profissões dessas pessoas que trabalham cuidando do lixo. Temos os garis, olha, que trabalham aí e retirando o lixo das ruas, as sujeiras. É um trabalho muito importante e eles estão expostos também a riscos, tá? Como, por exemplo, se cortar com algum resíduo cortante, com um vidro quebrado, né? Então, a gente tem que reconhecer e valorizar esses profissionais. Você, aí na sua rua, na sua comunidade, tem algum, alguma pessoa que você conheça que trabalhe com um garim? Você já viu algum profissional desse? Tem também os coletores de lixo. Que eles, né, trabalham ali, geralmente em dias alternados, né? Você percebe que essas pessoas, elas trabalham com roupas, né? Apropriadas, com luvas, né? Uma roupa apropriada pra esse tipo de trabalho. Um sapato de borracha, tem resistente. Luvas também resistentes pra fazer a coleta do lixo. E é muito importante. Pra manutenção... Pra manutenção da sociedade. Você já imaginou se não tivesse os coletores de lixo? Como é que iríamos fazer? O que é que a gente iria fazer com o lixo que a gente produz em casa? Quem é que iria coletar pra levá-la pros centros de reciclagem, pro aterro sanitário? E também os catadores de lixo. Que são trabalhadores informais. São pessoas que, geralmente, não têm um vínculo informal de emprego. Mas que elas trabalham, vão passando ali nas casas, nos comércios. Catando resíduos que podem ser reciclados. Geralmente, eles utilizam uma carroça ou um carro de mão pra coletar esse material. E tem aí os recicladores de lixo. Que trabalham nas cooperativas. Fazendo ali a seleção do material que pode ser reciclado. E processando, transformando em outros materiais. Você conhece alguém da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, que trabalha como um reciclador? Eu vou deixar agora, crianças, uma atividade. Um desafio pra você. Vou pedir que você elabore um texto ou uma frase falando sobre esse tema que é tão importante. Que são as profissões relacionadas ao trabalho direto com o lixo. E o que a gente pode fazer com o lixo. Como a gente pode identificar o que é lixo e o que não é lixo. Eu já fui dizendo isso pra vocês durante a explicação. E agora vocês podem escrever aí uma frase que explique esse assunto que a gente foi abordando. Tá bom? Se você não conseguir escrever, tiver dificuldade pra escrever a frase. Você pode gravar um áudio ou um vídeo falando o que foi que você entendeu, qual é a sua opinião. Essas profissões são importantes pra nossa sociedade, qual a importância delas. Você pode escrever falando sobre isso. Gravando esse vídeo também. E compartilhar aí com a professora da sua escola, tá bom? Eu vou fazer aqui com vocês. Vou dar uma sugestão de um texto que a gente pode escrever aí nessa atividade, tá bom? Uma sugestão. Então, pensando, né, que o lixo, ele pode ser reciclado, ele pode ser reutilizado, né? A gente pode dar outro destino para os resíduos que são produzidos na nossa escada. E que esse destino pode gerar renda, pode gerar trabalho pra pessoas com recicladores, catadores, coletores de lixo. Eu vou agora escrever com vocês uma frase que fala um pouco sobre isso. Então, vamos lá. A frase vai ser assim. O lixo no lugar certo também pode gerar renda e trabalho. Vamos escrever juntos. Ó, o lixo. Então, vou escrever aqui a letra O. Ó. O lixo. O lixo. O lixo. O lixo. Também. Pode. Pode gerar renda e trabalho. O lixo. O lixo também pode gerar renda e trabalho. Essa foi a frase que a gente elaborou aqui. Você pode escrever aí no seu caderno e pode escrever outra frase também, tá? Se foi rápido, você pode escrever aí, voltando no vídeo, dá uma pausa pra acompanhar a escrita. E escreve aí com calma, devagarzinho, acompanhando as letras. Tá bom? Agora, crianças, eu tenho um outro desafio. Vou pedir que você observe o lixo que é produzido aí na sua residência. Faça uma observação desse lixo e faça um registro. Você pode registrar com desenhos ou de maneira escrita em um quadro, como esse aqui que eu tô mostrando, ó. Eu tô separando o lixo que não é lixo, ó. E o que é lixo que não é lixo? Podem ser aquelas coisas que podem ser recicladas, que podem ser reutilizadas, que podem ser doadas ou que podem ser consertadas. Essas coisas você vai escrever ou desenhar nessa primeira coluna do seu quadro. As coisas que não tem mais serventia nenhuma, que não podem ser mais aproveitadas de maneira nenhuma. Aí você vai desenhar ou escrever desse lado de cá o seu quadro. Tá bom? Capricha! Tira uma foto e compartilha aí com a professora dessa escola. Tá? Agora, crianças, a gente vai relembrar o assunto que a gente viu nessa aula de hoje. Tá bom? Então, nessa aula de hoje, a gente aprendeu que nem tudo que a gente joga fora, né? Que a gente descarta, é lixo. Tem coisas que podem ser recicladas, podem ser transformadas em coisas novas. Que podem ser reutilizadas, né? Tem uma nova função. Pode ser consertada, pode até ser doada pra uma pessoa. Vimos que existem pessoas que trabalham cuidando do lixo. E estão ali com as profissões, ganhando dinheiro, trabalhando com isso. São os garis, que trabalham levando as ruas, retirando o lixo das ruas. Os coletores de lixo, né? Que passam ali no caminhão, coletando o lixo que a gente produz na nossa casa. Os recicladores, os recicladores e os catadores também. Vimos que essas profissões são muito importantes pra nossa sociedade. E elas precisam ser respeitadas, valorizadas. Tá? Um trabalho muito digno, muito importante pra nossa sociedade. Então, eu deixei aí um desafio pra você escrever uma frase, um texto falando sobre isso. E também aproveitar pra separar aí na sua casa o que é lixo e o que não é lixo. Pode ainda ter uma função. Tá bom? Agora a gente vai se despedindo, querida. Nos encontramos na próxima aula. Beijo no coração. Tchau! Tchau!